Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! A receitinha de hoje é um bife a rolê delicioso e muito fácil de fazer e muito simples, que eu aposto que todo mundo pode fazer. Para começar vamos precisar de 600 gramas de bife coxão duro, vou colocar 5 dentes de alho, coloque também pimenta do reino e vou colocar um pouco de sal. E agora vou misturar tudo muito bem com as mãos mesmo. Ah, e se você está assistindo esse vídeo até aqui, não se esqueçam de colocar aqui para mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Reserve o nosso bife aí do lado. Aqui vou pegar um bife, vou colocar 2 pedaços de pimentão verde, vou colocar 2 pedaços de calabresa cortado assim, em tirinhas, um pedaço de cenoura e uma folha de sálvia. A sálvia, para quem não conhece, é uma erva que é usada muito na culinária e é muito gostoso. Ela combina muito com carne vermelha, frangos e fora que ela tem vários benefícios. E se você quer saber quais são os benefícios, coloca aqui no comentário, eu quero saber quais os benefícios que tem a sálvia. Aqui eu coloquei um palito de dente para segurar o nosso bife e vou repetir com um outro bife e vou fazer o mesmo procedimento. Vou enrolar e vou colocar um palito de dente para segurar o nosso bife. Aqui rendeu para mim 5 bifes, reserve aí do lado. Em uma panela de pressão, vamos colocar um fio de óleo e vou colocar todos os nossos bifes aqui. E agora é só deixar dar uma leve fritada e vou virar ele, vou pegar com o pegador e vou virando assim os nossos bifes. Coloque duas cebolas cortadas em rodelas e vamos espalhar assim. Coloque sal, o sal é a gosto. Coloque também um pouco de páprica doce. Vou adicionar tempero baiano. E vou colocar extrato de tomate. Aqui tem 180 gramas. E agora eu vou dar uma leve misturada. Em seguida vou colocar um punhado de coentro. Se você não gosta de coentro, você pode estar colocando salsinha ou cebolinha. Em seguida, coloque também meia xícara de água. Aqui eu misturei com um pouquinho do molho que estava na travessa. Vou dar uma leve mexida e vai ficar assim. Eu só coloquei um pouco de água porque eu quero um pouco do caldo. Aqui eu vou deixar cozinhar por torno de 30 minutos. E olha só, depois de 30 minutos, olha que delícia o nosso bife a rolê. Ficou maravilhoso. Além de tudo, a carne ficou muito macia. Ah, uma dica. Se você não quer esse caldo, você pode estar colocando bastante cebola e tomate. Agora eu vou passar o nosso bife a rolê para uma travessa. E vou colocar um pouco do caldo dele aqui. Olha só, eu vou colocar um pouco de cebolinha para finalizar. E olha que delícia, para servir esse bife a rolê delicioso, um arroz branco fica maravilhoso. E se você gostou dessa receita até aqui, não se esqueça de marcar todo mundo que você conhece para ver esse vídeo. Para fazer aquele almoço de domingo, almoço para sua família, muito gostoso e muito fácil. Olha só que delícia essa carne ficou maravilhosa. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.